Fala, galera! Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gustavo Bruno, seu professor de Física. E hoje eu estou te convidando a assistir esse vídeo sobre um assunto muito interessante e que vem caindo bastante nos últimos vestibulares. A primeira lei de Newton, a famosa lei da inécia. Mas, Guga, o que representa, o que significa a inécia? Se a gente for para o significado da palavra, inécia quer dizer para a gente a tendência, a resistência de um corpo em manter a sua velocidade, ok? Então, imagina comigo um corpo em repouso e outro se movimentando com velocidade constante, naquele famoso movimento retilíneo uniforme. E aí eu posso chegar na seguinte conclusão. Se nesses dois corpos não tivermos a presença de uma ação externa, esse corpo vai tender a manter a sua velocidade. É muito fácil a gente destrinchar isso aí, ok? Então não esquece, todas as vezes em que não há ação externa sobre um corpo, ou ele vai permanecer em repouso, ou ele vai tender a continuar em movimento retilíneo uniforme. Mas nos dois casos, a velocidade permanece constante. Nos dois casos, não temos a presença da aceleração, ok? E aí onde é que vem a grande pergunta para a gente? Como é que isso pode cair no Enem? E já foi tema de algumas questões anteriores, um exemplo bem prático, que ele dizia o seguinte. Viu um corredor praticando hipismo. Para quem não sabe o que é o hipismo, é aquela modalidade onde o pessoal monta no cavalo e vai pulando os obstáculos. A questão falava que chegava um determinado momento em que o cavalo chegava em um certo obstáculo e travava os ABS. No momento em que o cavalo parava, o rapaz que estava em cima acabava sendo arremessado por cima do cavalo. E a pergunta dizia, qual princípio físico está por trás dessa situação? E aí vamos tentar analisar. Se o rapaz está em cima do cavalo, se ele faz parte do sistema, para uma pessoa que está do lado de fora, tanto o cavalo quanto o rapaz, ambos vão estar em movimento. E o que é que a primeira lei de Newton diz para a gente? Quem está em movimento, a tendência é que ele permaneça em movimento, a não ser que ele esteja submetido à ação de uma força externa. Como nesse caso não tinha nenhum cinto de segurança para garantir que o rapaz quebrasse a inércia, para garantir que o rapaz ficasse parado no momento em que o cavalo também parou, aí não teve brincadeira para ele. Se inicialmente ele estava em movimento, a tendência é que ele permanecesse em movimento. Foi por esse fato que ele foi arremessado por cima do cavalo. Beleza? Espero ter esclarecido mais um pouquinho da dúvida de vocês. Do mais, um beijo grande no coração e até a próxima! Valeu!